Vencemos, vencemos! O Corinthians vence o Flamengo por 2x1 lá no Baracanã, faz barba, cabelo e bigode no Flamengo, no Brasileirão, pelo menos no Brasileirão, né? Está classificado matematicamente para a fase de grupos da Libertadores de 2023. Vamos aqui falar disso, vamos falar dessa vitória e eu gostaria de começar o vídeo dizendo... É... Gente, aquilo é pênalti. Foi pênalti para o Flamengo hoje. Se a gente pediu aquela mão do jogador do Léo Pereira do Flamengo, que foi pênalti, na minha opinião, também, esse lance, por mais que tenha proximidade, o Balbuena, para mim, ao se jogar no chão e dar o carrinho, ele assume o risco da bola pegar na mão dele, que, pela regra, se não me engano, é um braço de apoio, o movimento natural, eu não quero nem saber, gente. Essa regra é absurda, essa regra está errada. E, assim como eu reclamo quando é pênalti para o Corinthians, quando o Corinthians é prejudicado contra o Goiás, eu tenho que vir aqui e falar a verdade. Na minha opinião, isso é pênalti. Isso é muito pênalti para o Flamengo. Uma bola que é para o gol, bate na mão do jogador, é pênalti, gente. Mas, bom, o juiz não deu. O Flamengo também não liga para esse Brasileirão, não ligava para vencer o Corinthians. O Corinthians ligava muito para vencer o Flamengo. Era como dizer... Não muda nada do que aconteceu, mas era como se... Ufa! Vencemos os caras, meus certos reservas dos caras, por mais de todas as dificuldades, a gente conseguiu, sei lá, limpar um pouco a alma. Não limpa, porque está doendo para caramba a Copa do Brasil ainda. Você, corintiano, me entende. Mas vamos falar desse jogo aqui. O Corinthians começa bem, o Corinthians começa em cima. E aí, aquele sentimento de a bola não entra, a bola não entra, a bola não entra. O Corinthians joga bem e a bola não entra. Aí, quando teve a falta do Marinho, que o Pablo cabeceia, se eu não me engano, e o Cássio faz a defesa, ali na hora daquela falta eu fiquei, meu Deus, o Flamengo só vai fazer um gol agora. Porque o Flamengo faz o gol no Corinthians, aí joga à vontade, joga como quer. E não foi isso que aconteceu. O Corinthians saiu na frente primeiro com uma bela jogada do Matheus Vital e um gol do Duqueiroz, que apesar de muito esforçado, na minha opinião, ele estava sendo o pior em campo até o momento, porque os jogadores do Corinthians também estavam jogando muito. O que joga Robert Renan, Balbuena, gente, que jogadores. A raça de Bruno Mendes, a qualidade Fausto Vera. O Corinthians estava jogando bem. E aí o Duqueiroz, que para mim era o pior jogador ali do Corinthians em campo, ele faz o gol, bate consciente na bola, faz um gol que dá vantagem para o Corinthians. Na volta do segundo tempo, um erro besta ali. O Matheus Vital tentou dar um bote no Cebolinha, que não se dá no ponta. Cebolinha muito bem, craque de bola também o Cebolinha, que está numa má fase, mas deve recuperar o seu momento. faz uma bela jogada ao passe de Trivela. E o atacante Hugo, não, Matheus França. Eu acho que é o Matheus França. Acho que o nome dele é Matheus França. Por favor, me corrijam se estiver errado. Perdão também por não saber o nome dele. Faz um belo gol no Cássio. O Cássio, para mim, saiu errado também. O Cássio, para mim, tinha muito mais chance de pegar aquela bola se ele esperasse no gol e esperasse o Robert a chegar ali. Talvez não há tempo de impedir o chute, mas eu acho que o Corinthians tinha... O Cássio teria mais chance de fazer defesa. Ele já saiu do gol caindo, o que facilitou, na minha opinião, a cavada do Matheus França para o gol do Flamengo. Gol de empate. O Flamengo cresce no jogo. A torcida inflama. E o Corinthians manteve a cabeça no lugar, indo o Flamengo sendo muito perigoso. E em uma jogada, uma escapada, na primeira finalização do Corinthians no segundo tempo, após algumas bolas aéreas do Flamengo, mas nada que levou muito perigo também. O lance do pênalti, para mim, aconteceu. Teve antes disso. E uma bela jogada do Bruno Mendes, que sai da lateral direita, correndo, puxando. E o que mais me chama a atenção do lance, é que todo lance do Flamengo, o Gustavo Vilani, roda a bola, não está mais comigo, meu Deus, que time bonito, jogando futebol, que maravilha! Nossa! Aí o Corinthians, o Bruno Mendes, indo para o ataque, limpa um, limpa dois, e ele está lá conversando de um assunto nada a ver com a comentarista. E aí o toque do Bruno Mendes é para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, essa é a diferença de ter um craque, de ter um cara que joga muito na posição. Ele domina já limpando, já ajeitando para bater, consciente do que vai fazer, e faz um belo gol. E o engraçado desse gol, é que ele finalizou esse gol, mas o engraçado desse gol, é que eu não comemorei, porque eu não achei que tinha sido gol. A bola pega bem na câmera que está atrás do gol, e a rede nem se mexe. Eu pensei que a bola tinha pegado naquelas placas de publicidade, e atrás tinha passado a esquerda do gol, para quem, a direita do Yuri Alberto ali, para quem está finalizando, a esquerda do goleiro. Eu achei que a bola tinha batido lá, eu nem comemorei, eu demorei um pouco assim, aí a reação do Yuri Alberto fez eu pensar que foi gol, só que eu ainda esperei o replay, para ter certeza, estou traumatizado com o VAR. E aí o gol do Yuri Alberto, queria destacar também a entrada de Rony e Ramiro, por incrível que pareça, esses dois são motores, são pulmões do time. O que eles correm, a intensidade que eles entregam para o time do Corinthians é muito alta, é muito boa, e ajuda sempre o Corinthians, apesar de qualidade, nem sempre ser o ponto alto, se bem que eu acho que o Rony está evoluindo, o Ramiro está jogando bem. Mas eu também não espero grandes coisas deles, por isso talvez eu veja essa evolução. Também entrou o Gil no lugar do Bruno Mendes, e entrou o Fagner no lugar do Juliano. O Gil entra zagueiro posicional, uma linha baixa, perfeita para ele jogar, joga bem também o Gil. O Fagner entrou bem, apesar de ter participado pouco do jogo, o Fagner na minha opinião entrou bem. E eu estou esquecendo de mais alguém que entrou. Renato Augusto, Renato Augusto que pega pouco da bola, Renato Augusto fez para mim uma partida muito discreta, mas é diferenciado demais e quando a bola chega no pé dele, a gente vê a diferença que ele faz. E curiosidade, eu acho que, eu acho, porque do que eu prestei atenção, o Renato Augusto só deu um toque na bola desde que ele entriou até o momento que saiu o gol do Corinthians. E foi um toque para trás, foi uma dominada, na verdade, então dois toques, uma dominada e um toque para trás. Se eu não me engano, só teve esse toque no meio campo que não mudou nada, mas ele vinha participando um pouco do jogo, muita pressão do Flamengo. E depois disso, o Dorival aproveita para fazer alguns testes com alguns garotos da base, ele coloca também o Rodinei para tentar acelerar um jogo numa ponta, fazendo uma dobradinha de laterais, mas o Flamengo não leva muito perigo, a defesa do Corinthians bem posicionada, eu queria destacar aqui Robert Renan. Gente, vocês torcedores de outros clubes, vejam Robert Renan jogar. Eu cravo aqui, cravo, se esses meninos tiverem a cabeça no lugar, daqui a pouco tempo, pouco tempo, no máximo 4 anos, é pouco tempo. Hendrik será titular da seleção brasileira, o garoto joga muito, também o garoto do Palmeiras, e o Robert Renan titularíssimo da defesa, o Hendrik será titularíssimo e o Robert Renan também. É um craque da posição, é gênio, é gênio Robert Renan. Não, calma, estou exagerando, gênio ainda não, ele vai se provar que é, mas ele é craque, se continuar com a cabeça no lugar, jogando direitinho, jogou no Maracanã como se estivesse jogando na rua de casa. Joga muito o Robert Renan, gente, que absurdo de jogador é o Robert Renan. Pena que o Coen só tem 55% dos direitos dele. Crack do jogo, na minha opinião? Pô, gostei muito da partida do Balbuena, mano. Mas o Hildeberto fez gol decisivo, o Roger Gattes foi abaixo, eu vou dar o prêmio de crack do jogo, na minha opinião, foi o Balbuena. Balbuena ou Robert Renan? Balbuena ou Robert Renan? Nossa, eu vou dar Balbuena porque eu sou o fanzaço do Balbuena, pra mim o Balbuena craque do jogo. E o pior em campo, eu vou... Não teve ninguém que jogou mal, péssimo, assim, não teve, não teve. Eu vou... O Renato Augustinho sentiu no decorrer do jogo estar votando de lesão, eu vou ter paciência com ele. Pior em campo, na minha opinião, o Roger Gattes, porque, apesar de ele ter participado, ter tentado, ele, pra mim, errou muito, não teve tantas conclusões das jogadas dele, o Matheus Tal e o Duque, pra mim, estavam mal. Vital faz a jogada do gol, apesar de ter falhado no gol do Flamengo. E o Duqueiroz faz um gol, então o pior em campo, pra mim, o Roger Gattes, mas assim, não quem tem jogado super mal. E você? O que você achou do jogo? Comentem pra mim aí embaixo quem você achou o craque da partida e o pior em campo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto. Foi pênalti pro Flamengo e vai Corinthians! Eu te amo, Corinthians!